E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, principalmente para os meus colegas advogados, uma maneira que você pode conseguir clientes pela internet, né? Então, vê a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo e volta para ouvir um pouquinho o que eu tenho para falar sobre isso. Pois bem, pessoal, eu já expliquei aqui várias vezes. Você pode fazer artigos, postagens curtas sobre determinado assunto, com desenho, imagem, no Canva, postá-la na sua rede social. Mas o que eu queria dizer é assim, uma pessoa te procurou pedindo a sua ajuda, falando que precisa... Vou dar um exemplo aqui. A pessoa me procurou ontem, falando que o filho dela tinha recebido uma intimação e se eu podia dar uma olhada e falar para ela o que seria. Daí, se eu respondesse para ela, como a maioria dos colegas responde, ah, olha, eu não trabalho de graça, se a senhora quiser, a senhora vai ter que pagar a consulta, talvez eu tivesse perdido essa cliente. Mas como eu respondi para ela? Eu falei, claro, me manda a carta de citação. Ela mandou a carta de citação, peguei o número do processo, entrei no TJ, vi lá o processo, vi do que se tratava, peguei a cópia, inclusive, já salvei numa pastinha, respondi para ela, olha, eu dei uma olhada no processo, e isso daqui é sério, né? Vai ter que fazer audiência de conciliação, se eu não tiver acordo, vai ter que oferecer a defesa. E como é um assunto sério, eu preciso explicar melhor, preciso ouvir a sua versão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião, eu cobro o valor da consulta, que não é alto, e depois se a senhora vier a me contratar, eu desconto esse valor lá no final. Ah, eu vou ver aqui com o meu filho. Me retornou mais tarde, marcou a reunião, vai ser uma reunião online, vai pagar a consulta direitinho, foi indicação de uma pessoa, inclusive. Então, quer dizer, há formas e formas de você responder. Se eu respondesse logo de cara para ela, que eu não ia ver o processo, que ela ia ter que fazer uma, marcar uma reunião para eu ver, talvez ela procurasse outro. Mas como eu falei, só um minutinho, vou ver aqui, ver o processo, e daí expliquei para ela que era um assunto delicado, que tinha conversado, tal, tal, pronto. Então, há formas e formas de você responder para uma pessoa, para conseguir um cliente, tá bom? Espero ter ajudado, principalmente os advogados novatos. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!